Lição 1. Acho que devemos comprar mais vegetais. Ana, quando vamos às compras de mercearia, acho que devíamos comprar mais vegetais. São uma parte essencial de uma dieta saudável. Alguma específica que recomende? É uma ótima ideia, John. Os verdes frondosos como espinafres e couve são embalados com nutrientes. São versáteis e podem ser usados em saladas, smoothies ou pratos cozinhados. Os verdes frondosos como espinafres e couve são como uma excelente adição às nossas refeições. Vou certificar-me de adicioná-los à nossa lista de compras. Também devíamos ter uma variedade de vegetais coloridos, John. Pimentos, cenouras e tomates são ricos em vitaminas e adicionam sabores vibrantes aos nossos pratos. Incluindo vegetais coloridos como pimentos, cenouras e tomates não só tornam as nossas refeições visualmente apelativas, mas também fornecem uma variedade de nutrientes. Vou adicioná-los também à lista. Não se esqueça de vegetais cruciferos como brócolos e couve-flor, John. São ricos em fibra e têm inúmeros benefícios para a saúde. Vegetais crucifários, como brócolos e couve-flor, são escolhas nutritivas. Vou certificar-me de que os inclui também na nossa lista de compras. Por último, considere comprar algumas raízes vegetais como batatas e batata-doce. São versáteis, enchem e podem ser preparados de várias maneiras. Legumes de raiz como batata e batata-doce são ótimas opções para adicionar variedade e substância às nossas refeições. Vou certificar-me de que vai buscar alguns. Excelente, João. Ao incluirmos uma variedade de vegetais nas nossas compras de mercearia, podemos criar refeições nutritivas e saborosas. Não podia estar mais de acordo, Ana. Aqui está um carrinho bem abastecido com uma variedade de vegetais coloridos e nutritivos. Lição 2. Como podemos ter um impacto positivo no meio ambiente? Ana, tenho pensado em como podemos ter um impacto positivo no ambiente. Já pensou em reciclar? Absolutamente, João. Através da reciclagem, podemos separar os nossos resíduos em caixotes e garantir que são processados adequadamente. É ótimo ouvir. É uma forma simples, mas eficaz, de reduzir a nossa pegada de carbono e promover a sustentabilidade. Definitivamente. Ao reciclar, podemos conservar recursos valiosos e minimizar a quantidade de resíduos destinados a aterros sanitários. Também ouvi falar do conceito de upcycling. É como a reciclagem, mas como a reviravolta criativa. Ah, adoro upcycling. Trata-se de transformar itens antigos ou descartados em algo novo e útil. Exatamente. É uma forma fantástica de dar nova vida a objetos que, de outra forma, acabariam no lixo. Além disso, o upcycling permite-nos libertar a nossa criatividade e adicionar um toque pessoal aos nossos espaços de vida. Concordo inteiramente. É gratificante transformar algo comum numa peça única e funcional. E a melhor parte é que o upcycling pode ser uma atividade divertida e envolvente para fazer juntos. Absolutamente. Podemos transformá-lo num pequeno projeto de bricolagem e rir pelo caminho. Quem sabe, John? Talvez possamos descobrir talentos escondidos para o artesanato e o design. Ah, já nos vejo orgulhosamente a mostrar as nossas criações recicladas e a contar a história por trás de cada peça. Seria um ótimo início de conversa, com certeza. Podemos inspirar os outros a serem mais conscientes sobre o desperdício e a serem criativos. Esse é o espírito, Ana. Vamos adotar a reciclagem e o upcycling como parte do nosso dia-a-dia e causar um impacto positivo no meio ambiente. Absolutamente, John. Juntos, podemos reduzir, reutilizar e reciclar o nosso caminho para um futuro mais verde e sustentável. Lição 3. Como fugir para outro mundo e me ajudar a relaxar. Ana, tenho estado a sentir-me estressada ultimamente. Tem alguma sugestão sobre como fugir para outro mundo e me ajudar a relaxar? É ótimo que estejam à procura de formas de descontrair, John. Uma coisa que faço é ler livros de ficção. Ler parece uma boa ideia. É uma forma de mergulhar numa história diferente e esquecer as preocupações do dia-a-dia. Exatamente. Transporta-nos para diferentes locais e permite-lhes experimentar novas aventuras através das personagens. Ultimamente, não li muita ficção. Tem alguma recomendação de livros? Bem, depende das suas preferências. Se gosta de fantasia, posso sugerir alguns romances de fantasia cativantes. Isso parece intrigante. Estou aberto a explorar o género da fantasia. Que livros recomendaria? Uma série de fantasia popular é Harry Potter de J.K. Rowling. Está cheia de magia, amizade e aventuras emocionantes. Ouvi falar de Harry Potter, mas nunca li os livros. Talvez seja a altura de lhes dar uma tentativa. Acho que vocês vão gostar deles, John. Tenha uma forma de cativar leitores de todas as idades. Vou, sem dúvida, dar-lhe uma jogada. Existem outros géneros ou autores que recomende. Se estiverem interessados em ficção científica, podem apreciar as obras de Isaac Asimov ou Philip K. Dick. A ficção científica também parece intrigante. Vou olhar para esses autores e ver quais são os livros que me interessam. Ótimo! Lembre-se, o fundamental é encontrar livros que o transportem para outro mundo e te ajudem a relaxar. Obrigado pelas recomendações do livro, Ana. Estou entusiasmado por mergulhar em histórias cativantes e encontrar momentos de relaxamento. São bem-vindos, John. Espero que encontrem consolo e prazer no mundo dos livros. Aqui está a descobrir novos domínios através da literatura e encontrar momentos de paz e tranquilidade. Lição 4 Como lidamos com estas situações? Ana, tenho uma apresentação importante a aparecer e sinto-me um pouco nervoso. Como é que se lida com estas situações? Aqui mesmo, de John. É normal sentir-me-nos nervoso antes de uma apresentação. Acho que estar preparado e confiante nas minhas capacidades ajuda. É tranquilizador ouvir. Como se prepara para uma apresentação? Primeiro, certifico-me de entender completamente o tema e reunir toda a informação necessária. Isso faz sentido. Ter uma compreensão sólida do assunto é crucial para uma entrega segura. Absolutamente. Depois, organizo os meus pensamentos e crio um esboço ou estrutura clara para a apresentação. Ter uma apresentação bem estruturada ajuda a transmitir informações de forma eficaz. Tem alguma dica para melhorar a entrega? A prática é fundamental, John. Ensaio a minha apresentação várias vezes para me familiarizar com o conteúdo e melhorar a minha entrega. Assim, praticar ajuda a aumentar a confiança e reduzir o nervosismo. Sim, exatamente. Permite-me antecipar potenciais questões ou desafios e estar preparado com respostas adequadas. É um bom ponto. Estar preparado para potenciais bolas de curvo-bolas pode ajudar a manter a compostura durante a apresentação. Além disso, tento manter uma mentalidade positiva e lembrar-me dos meus pontos fortes e capacidades. A autoconversa positiva e o foco nos pontos fortes pode definitivamente aumentar a confiança. Alguma outra sugestão? A linguagem corporal desempenha um papel significativo na comunicação eficaz. Vou ter isso em mente durante a minha apresentação. Por fim, respire fundo e tente manter a calma. Lembre-se que o seu público quer que você tenha sucesso. Obrigado pelo seu valioso conselho, Ana. Sinto-me mais preparado e confiante agora. São bem-vindos, John. Basta lembrar-se de confiar em si e nas suas capacidades. Você tem isso. Aqui está a ser preparado, confiante e apresentar uma apresentação de sucesso. Lição 5. Dicas para manter um ambiente harmonioso. Ana. Viver num espaço partilhado pode, por vezes, ser desafiante. Tem dicas para manter um ambiente harmonioso. Absolutamente, John. Uma dica importante é ter em conta os outros e as suas necessidades no espaço partilhado. Ser atencioso é essencial. Quais são algumas formas específicas de mostrar consideração aos nossos colegas de quarto? Uma dica é limpar depois de você mesmo nas áreas compartilhadas, como a cozinha ou sala de estar. É um bom ponto. Limpar depois de nós próprios ajuda a manter os espaços partilhados arrumados e confortáveis para todos. Exatamente. É importante lembrar que as nossas ações podem impactar as experiências dos outros no espaço partilhado. Haverá outras ações que devemos ter em mente para manter a harmonia. A comunicação é fundamental, John. É importante ouvir as preocupações dos outros e abordar quaisquer problemas que surjam. Uma comunicação aberta e respeitosa pode ajudar a prevenir mal-entendidos e a resolver conflitos de forma eficaz. Definitivamente. Ouvindo ativamente e expressando-nos calmamente, podemos promover um ambiente positivo e solidário. Parece uma abordagem construtiva. Há mais alguma coisa que devemos ter em mente? Terem atenção aos níveis de ruído é crucial. Deveríamos ter em conta a necessidade de paz e sossego dos outros. Certo. O ruído excessivo pode perturbar o sono ou a concentração dos outros. Devíamos estar atentos ao nosso volume. Obrigado por partilhar estas dicas, Ana. Vou ter a certeza de ser atencioso e consciente no nosso espaço partilhado. Aqui está a criar um ambiente tranquilo e solidário no nosso espaço partilhado. Lição 6. Já experimentou pintar ou criar arte em casa? Ana. Já experimentou pintar ou criar arte em casa? Tenho pensado em experimentar. Sim, John, já tive um pouco de pintura. Pode ser uma saída criativa divertida e gratificante. Isso é interessante. Que tipo de pintura gosta de fazer? Alguma técnica ou estilos específicos? Gosto de experimentar estilos diferentes, John. Às vezes tento paisagens realistas, outras vezes exploro arte abstrata. Parece que temos uma abordagem versátil. Tem dicas para alguém que é novo a pintar? Começa pelo básico, John. Obtenha alguns suprimentos de arte amigáveis para principiantes e experimente exercícios simples para praticar o controle do pincel e a mistura de cores. É um bom ponto de partida. Vou certificar-me de reunir os materiais necessários e praticar os fundamentos. Não tenha medo de errar, John. Pintar é apreciar o processo e expressar-se a si próprio. É tranquilizador ouvir. Vou ter em mente que é mais sobre a viagem do que alcançar a perfeição. Exatamente. Deixe a sua criatividade fluir e não se preocupe muito com o resultado final. Existem recursos ou tutoriais que recomendo para principiantes como eu. Há muitos tutoriais online e vídeos disponíveis, John. Você pode encontrar guias passo a passo para diferentes técnicas e estilos de pintura. Isso é útil. Vou explorar alguns tutoriais para obter inspiração e orientação à medida que comece o meu percurso artístico. Ótimo! Lembre-se, o mais importante é divertir-se e desfrutar do processo de criação de arte. Obrigado pelo conselho, Ana. Estou entusiasmado por experimentar a pintura e ver onde me leva. São bem-vindos, John. Tenho a certeza que vão descobrir uma nova forma de autoexpressão e encontrar alegria na criação de arte. Aqui está a abraçar o nosso lado criativo e explorar o mundo da pintura. Aula 7. Alguma recomendação para uma estadia maravilhosa na cidade? Ana, estou a planear uma viagem a Londres no próximo mês. Tem alguma recomendação para uma estadia maravilhosa na cidade? Absolutamente, John. Londres tem tanto para oferecer. Um dos atrativos de visita obrigatória é o Museu Britânico. O Museu Britânico soa fascinante. O que a torna imperdível. Abriga uma extensa coleção de arte e artefactos de todo o mundo, abrangendo milhares de anos de história da humanidade. O que a torna imperdível? Isso parece incrível. Vou, sem dúvida, fazer questão de visitar o British Museum e mergulhar na sua rica herança cultural. Outra sugestão é explorar o vibrante bairro de Covent Garden. É conhecida pelos seus artistas de rua, lojas e opções gastronómicas. Covent Garden soa como um lugar animado e emocionante. Vou certificar-me de passar algum tempo lá e absorver a atmosfera. Se está interessado em história, a Tower of London merece uma visita. Os hóspedes podem explorar o castelo medieval e ver as joias da coroa. A Torre de Londres soa como um tesouro histórico. Vou adicioná-la ao meu itinerário e aprender mais sobre o passado da Inglaterra. Por último, não perca a oportunidade de dar um passeio ao longo do rio Tamiza. Os hóspedes podem desfrutar de belas vistas de locais de interesse icónicos, como a Tower Bridge e o Landani. Caminhar ao longo do rio Tamiza soa como uma forma serena de mergulhar na beleza da cidade. Vou certificar-me de incluí-lo nos meus planos. Maravilhoso, John. Tenho a certeza de que vai ter um tempo fantástico a explorar Londres. Diga-me se precisa de mais assistência. Obrigado, Ana. Agradeço as vossas recomendações e vou certamente contactar-me se tiver mais alguma questão. Estou ansioso por uma estadia memorável em Londres. São bem-vindos, John. Aproveite a sua viagem e crie memórias duradouras na vibrante cidade de Londres. Aula 8. Quando queres ir ver a nova livraria da cidade? Ana, já passou algum tempo desde que podíamos entrar numa loja sem restrições. Quando quer ir ver a nova livraria da cidade? O sábado à tarde funciona para mim. Estou entusiasmado por explorar a nova livraria e ver o que eles têm para oferecer. Eu também, John, ouvi dizer que têm uma grande variedade de livros de diferentes géneros. Parece perfeito. Tenho querido expandir a minha lista de leitura, portanto, esta será uma grande oportunidade. É sempre refrescante navegar nos livros físicos e descobrir novos títulos. Além disso, apoiar as livrarias locais é importante. Absolutamente, Ana. As livrarias locais acrescentam charme à comunidade e ainda bem que possamos contribuir para o seu sucesso. Também podemos pegar um café no café dentro da livraria e passar algum tempo imerso em livros e conversas. Parece delicioso. Um ambiente acolhedor, bons livros e uma chávena de café fazem uma tarde perfeita. Não podia estar mais de acordo, John. Estou ansioso pela nossa aventura na livraria no sábado. Eu também, Ana. Será uma boa mudança de ritmo e uma oportunidade de nos apaixonarmos pelos livros. Aqui está para explorar novas histórias e desfrutar do simples prazer de navegar através de uma livraria. Lição 9. Você tem dicas para definir objetivos eficazes. Ana, tenho estado a estabelecer objetivos pessoais para mim, ultimamente. Uma vez alcançado, é um sentimento tão recompensador. Tem alguma dica para definir objetivos eficazes? Absolutamente, John. Uma grande estratégia é tornar os seus objetivos específicos e mensuráveis. Isto ajuda-o a acompanhar o seu progresso e a manter-se motivado. É uma ótima dica, Ana. Ter objetivos específicos permite-me ter um alvo claro para trabalhar. Alguma outra sugestão? Separa os seus objetivos em passos mais pequenos e acionáveis, John. Isto os torna mais gerenciáveis e ajuda-o a manter-se focado. Quebrar objetivos em passos menores parece uma abordagem prática. Previne sentimentos avassaladores e permite um progresso constante. Além disso, é importante definir objetivos realistas e alcançáveis. Considere seus recursos, tempo e recursos ao defini-los. A definição de metas realistas garante que estão ao seu alcance e aumenta as hipóteses de conclusão bem-sucedida. Vou ter isso em mente, Ana. Outra dica é anotar os objetivos e mantê-los a algures visíveis. Serve como um lembrete constante e o mantém responsabilizado. Escrever os meus objetivos e tê-los à vista de todos ajudar-me a ficar motivada e a trabalhar ativamente para os atingir. Por fim, celebre o seu progresso ao longo do caminho, John. Reconheça e recompensa por cada marco alcançado. Mantenha dinâmica. Celebrar marcos é uma ótima maneira de reconhecer o esforço e o progresso feitos. Acrescente uma camada extra de motivação para continuar. Absolutamente, John. Lembre-se, definir metas é uma viagem e aproveitar o processo é tão importante como chegar ao destino. Obrigado por estas valiosas dicas, Ana. Sinto-me inspirado e pronto para definir os meus objetivos com uma visão mais clara. São bem-vindos, John. Ainda bem que pude ajudar. A melhor da sorte com os seus objetivos e lembre-se de aproveitar a viagem. Aqui está para estabelecer objetivos significativos. Agir e adotar a alegria do progresso. Aula 10. Tenho estado a comparar diferentes companhias aéreas e as suas tarifas para uma próxima viagem. Ana. Tenho estado a comparar diferentes companhias aéreas e as suas tarifas para uma próxima viagem. Já fez alguma pesquisa sobre este tema? Sim, John. Quando se trata de tarifas aéreas, é importante comparar preços e considerar outros fatores como a franquia de bagagem e a flexibilidade de voo. Esse é um bom ponto, Ana. O preço é definitivamente um fator significativo, mas é crucial considerar o valor geral e a conveniência também. Sim. Absolutamente. Por vezes, uma tarifa um pouco mais alta pode valer a pena se incluir benefícios adicionais, como bagagem gratuita ou opções de reserva mais flexíveis. Concordo. É importante pesar os custos face aos benefícios e escolher uma companhia aérea que se alinhe com as nossas prioridades e necessidades. Além disso, a leitura de avaliações e feedback de outros viajantes pode fornecer insights sobre a qualidade do serviço e experiências do cliente. Esta é uma abordagem inteligente, Ana. Aprender com as experiências dos outros pode ajudar-nos a tomar decisões mais informadas e evitar potenciais problemas. Também vale a pena verificar se existem promoções ou descontos disponíveis para as companhias aéreas que está a considerar. Aproveitar promoções ou descontos pode ajudar-nos a poupar algum dinheiro enquanto ainda desfruta de uma experiência de viagem confortável. Por último, reservar com antecedência ou ser flexível com datas de viagem pode, por vezes, levar a melhores ofertas e tarifas mais baixas. Ser flexível com datas de viagem pode abrir mais opções e potencialmente ajudar-nos a encontrar melhores tarifas. Vou ter isso em mente, Ana. Ótimo, João. Tenho a certeza que com alguma pesquisa e consideração, vai encontrar a melhor companhia aérea e tarifas para a sua viagem. Obrigado, Ana. As suas informações têm sido úteis. Vou continuar a comparar companhias aéreas e tomar uma decisão informada. São bem-vindos, John. Fico feliz por poder ajudar. A melhor sorte na procura da sua companhia aérea e espero que encontre um excelente negócio. Aqui está a encontrar a combinação perfeita de preço, comodidade e qualidade na escolha da nossa companhia aérea. Aula 11. Tenho trabalhado em articular minhas habilidades e experiência de forma mais eficaz. Ana. Tenho trabalhado em articular as minhas competências e experiência de forma mais eficaz. Por vezes, pode ser um desafio. Tem alguma dica sobre como fazer isso? Absolutamente, John. Quando se trata de mostrar as suas capacidades e experiência, é importante ser claro e conciso. Concentre-se nos pontos-chave que destacam os seus pontos fortes. Sendo claro e conciso faz sentido, Ana. Ajuda a comunicar as nossas capacidades sem sobrecarregar o ouvinte. Alguma outra sugestão? Pratique descrevendo suas habilidades e experiência de maneira confiante e positiva, John. Isto pode aumentar a sua autoconfiança quando os discutimos. Praticar como apresento minhas habilidades e experiência certamente me ajudará a sentir-me mais confiante durante as conversas. Vou tentar, Ana. Outra dica é fornecer exemplos específicos ou realizações que demonstrem suas habilidades. Isto torna as suas afirmações mais tangíveis e credíveis. Incluir exemplos ou realizações específicas confere credibilidade às minhas declarações. Ajuda os outros a entender a aplicação prática das minhas competências. Obrigado pela sugestão, Ana. As negociações podem, de facto, ser intimidatórias, John. Uma das formas de as abordar é fazendo previamente uma investigação aprofundada. Entenda o seu valor e os padrões de mercado. Investigar as normas de mercado e conhecer o meu próprio valor dá-me a uma posição mais forte durante as negociações. Vou certificar-me de estar bem preparado, Ana. Além disso, pratique uma escuta ativa durante as negociações. Ao entender a perspectiva da outra parte, você pode encontrar soluções mutuamente benéficas. A escuta ativa é fundamental nas negociações. Permite-me perceber as necessidades e preocupações da outra parte, levando a uma colaboração mais eficaz. Vou ter isso em mente, Ana. Por fim, não tenha medo de pedir o que quer, John. Seja assertivo, mas respeitoso, na expressão das suas necessidades e expectativas. Pedir o que quer com assertividade e respeito é importante. Trata-se de defender por mim mesmo mantendo uma atitude positiva e colaborativa. Obrigado pelo conselho, Ana. São bem-vindos, John. Fico contente por poder oferecer alguma orientação. Lembre-se, praticar e preparar pode ir muito longe na articulação eficaz das suas competências e navegar nas negociações. Aqui está o desenvolvimento de fortes capacidades de comunicação, criando confiança na expressão das nossas capacidades e na adoção de negociações bem-sucedidas. Lição 12. Reservou o nosso alojamento para a nossa viagem. Ana, reservou o nosso alojamento para a nossa viagem. Ainda não, John. Ainda estou a debater entre um hotel elegante ou um Airbnb acolhedor. Ah, a luta eterna entre luxo e conforto. O que é que torna a decisão difícil? Bem, o hotel elegante oferece comodidades luxuosas e uma vista deslumbrante, mas o acolhedor Airbnb dá-nos uma sensação mais acolhedora. Consigo ver o dilema. O hotel seria como uma escapadinha sonhadora, mas o Airbnb teria esse toque pessoal. Exatamente. Além disso, com o Airbnb podemos ter a nossa própria cozinha e espaço de convívio, o que pode ser bastante conveniente. É um bom ponto. Podíamos poupar algum dinheiro cozinhando as nossas próprias refeições e relaxando num ambiente caseiro. Por outro lado, o hotel dar-nos-ia um sabor de luxo e mimos. Pode ser um deleite especial para a nossa viagem. É verdade, há algo mágico em ser tratado como realeza e ter todas as comodidades ao nosso alcance. Mas, mais uma vez, o Airbnb poderá oferecer uma experiência mais autêntica, permitindo-nos mergulhar na cultura local. Tens razão. Pode dar-nos a oportunidade de interagir com os locais e descobrir preciosidades escondidas recomendadas pelos nossos anfitriões. É uma decisão difícil, John. Acho que teremos de pesar os prós e os contras e ver qual opção se alinha melhor com os nossos objetivos de viagem. Acordado. Vamos aproveitar algum tempo para pensar nisso e considerar o que é mais importante para nós durante esta viagem. Parece um plano, John. Iremos encontrar o alojamento perfeito que se adapta às nossas necessidades e torna a nossa viagem inesquecível. Quer seja um hotel elegante ou um Airbnb acolhedor, tenho a certeza de que vamos ter um tempo fantástico juntos, Ana. Vamos tornar-o memorável. Absolutamente, John. Não se trata apenas do alojamento, são as experiências que criamos juntos que realmente importam. Vamos fazer desta viagem um pelos livros. Ana, manter-me-nos focados pode ser bastante desafiador. Parece uma batalha constante, não é? Absolutamente, John. Com tantas distrações à nossa volta, manter o foco exige esforço intencional e disciplina. É fácil ser ignorado por notificações, redes sociais e outras interrupções. Mas acredito que podemos superar este desafio. Tens razão, John. Uma estratégia é criar um espaço de trabalho designado que minimiza as distrações e nos ajuda a manter o foco. Ter um espaço de trabalho dedicado pode certamente ajudar a criar um ambiente propício à concentração. Vou configurar o meu em conformidade. Outra abordagem é dividir as tarefas em fragmentos menores e gerenciáveis. Isso faz com que se sintam menos esmagadores e mais fáceis de se focar. Quebrar as tarefas em partes menores parece uma forma prática de manter o foco. Permite-nos abordá-la às passo a passo. A definição de metas claras e a priorização de tarefas também podem aprimorar o foco. Saber o que precisa de ser feito e por que ordem nos ajuda a manter-se no caminho certo. O estabelecimento de objetivos claros e o estabelecimento de prioridades proporcionará um sentido de direção, tornando mais fácil manter-se focado. Vou certificar-me de implementar isto. Também é benéfico eliminar distrações desnecessárias, como desligar notificações ou encontrar um ambiente silencioso quando possível. Minimizar as distrações ao desativar notificações e encontrar um espaço silencioso ajudará a criar uma atmosfera mais focada e produtiva. Por último, fazer pequenas pausas e praticar técnicas de mindfulness ou relaxamento podem rejuvenescer o nosso foco e prevenir o burnout. Fazer pausas regulares e incorporar exercícios de consciência na nossa rotina ajudará a manter a clareza mental e manter o foco. Vou ter isso em mente, Ana. Lembre-se, John, manter-me-nos focados é um esforço contínuo. Implementando estas estratégias e mantendo-nos comprometidos, podemos superar as distrações que nos vêm a caminho. Obrigado, Ana. Os seus insights e sugestões são valiosos. Estou determinado a superar distrações e a cultivar uma mentalidade focada. São bem-vindos, John. Acredito na sua capacidade de se manter focado e atingir os teus objetivos. Aqui está a conquistar distrações e a adotar uma mentalidade focada. Aula 14. Já explorou algum restaurante indiano exótico? Ana, já explorou algum restaurante indiano exótico? Estou curioso em experimentar novos sabores. Sim, John. Há um pequeno restaurante indiano perto do meu lugar que serve deliciosos e autênticos pratos. Recomendo vivamente. Parece intrigante, Ana. Quais são alguns dos pratos que já experimentou? Estou aberto a explorar novos sabores. Um dos meus favoritos é o frango com manteiga. É um prato cremoso e saboroso com frango tenro num rico molho à base de tomate. O frango de manteiga soa delicioso. Gosto de pratos com sabores ricos e cremosos. Vou, sem dúvida, tentar. Também deve experimentar biryani, John. É um prato perfumado de arroz cozinhado com especiarias aromáticas, carne e, por vezes, vegetais. Biryani soa como uma escolha saborosa e aromática. Estou sempre à altura de experimentar diferentes pratos de arroz. Vou adicioná-lo à minha lista. Outro prato que vale a pena experimentar é as samosas. São pastéis crocantes recheados com batatas temperadas, ervilhas e, por vezes, carne ou lentilhas. Samosas soam como um delicioso aperitivo. Adoro snacks crocantes, especialmente quando estão cheios de ingredientes saborosos. E não se esqueçam do pão na Anne, de John. É um pão indiano macio e fofo que combina perfeitamente com caril ou pode ser apreciado sozinho. O pão na Anne soa como um acompanhamento versátil. Vou certificar-me de encomendar alguns para complementar os pratos que tento. Ótimo, João. Estou entusiasmado por você explorar os sabores da cozinha indiana. Tenho a certeza que vai gostar da experiência. Obrigado, Ana. As vossas recomendações despertaram a minha curiosidade. Estou ansioso por experimentar estes pratos indianos exóticos. São bem-vindos, John. Espero que tenham uma aventura culinária maravilhosa. Aqui está a descobrir novos sabores e apreciar as delícias da cozinha indiana. Lição 15. Porquê que não rumam a Los Angeles? Ana, pensei. Depois da nossa visita a São Francisco, porquê que não rumarmos a Los Angeles? Há muito para ver e fazer lá. É uma ideia fantástica, John. Los Angeles oferece uma variedade de atraços, desde belas praias a marcos icónicos como o sinal de Hollywood. Sempre quis ver Hollywood e escrever-se de perto. É um símbolo icónico da indústria do entretenimento. Vamos certificar-nos de incluí-lo no nosso itinerário. Sem dúvida, John. Podemos também explorar o famoso Cais de Santa Mónica e desfrutar da atmosfera à beira-mar. O Pacific Park lá tem passeios e jogos emocionantes. O Cais de Santa Mónica parece um local divertido para passar algum tempo. Estou ansioso por experimentar a atmosfera vibrante e experimentar os passeios. Outro ponto de visita obrigatória é o Observatório Griffith. Oferece vistas deslumbrantes sobre a cidade e o céu noturno. Além disso, podemos vislumbrar as colinas de Hollywood. O Observatório Griffith parece um lugar perfeito para apreciar a beleza de Los Angeles de cima. Mal posso esperar para ver a paisagem da cidade e talvez até algumas estrelas. Também devíamos explorar os bairros vibrantes de Los Angeles, como Hollywood e Beverly Hills. Têm um charme único e oferecem muitas lojas e opções gastronómicas. Explorar os bairros de Los Angeles dá-nos a um sabor da diversa cultura e estilo de vida da cidade. Estou entusiasmado por descobrir novas lojas e experimentar diferentes cozinhas. E não nos esqueçamos do mundialmente famoso Universal Studio Hollywood. É um parque temático imersivo onde podemos experimentar a magia do filme em primeira mão. Visitar os Universal Studio ou Hollywood será uma experiência incrível. Estou ansioso por ir em passeios emocionantes e explorar os cenários de cinema. Será como entrar no mundo do cinema. Parece que temos um plano emocionante, John. São Francisco e depois Los Angeles. Será uma viagem repleta de aventura, pontos turísticos icónicos e experiências memoráveis. Não podia estar mais de acordo, Ana. Mal posso esperar para embarcar nesta viagem convosco. Eis a nossa próxima viagem, repleta de momentos surpreendentes e memórias inesquecíveis. Lição 16. Definitivamente devemos destacar quaisquer novas tarefas que assumimos. Ana, parece que nos foram atribuídas responsabilidades adicionais no trabalho. Deveríamos, sem dúvida, chamar a atenção para as novas tarefas que assumirmos. Tens razão, John. É importante comunicar e garantir que os nossos supervisores estejam cientes da carga de trabalho extra que estamos a suportar. Ao destacar as novas tarefas, podemos demonstrar o nosso compromisso e mostrar que estamos dispostos a assumir mais responsabilidades. Também é uma boa oportunidade para discutir quaisquer possíveis desafios ou ajustes que possam surgir devido ao aumento da carga de trabalho. Exatamente, Ana. A comunicação aberta sobre desafios permite-nos encontrar soluções em conjunto e garantir que podemos lidar com as responsabilidades adicionais de forma eficaz. Adicionalmente, destacando as novas tarefas, podemos mostrar a nossa capacidade de adaptação e assumir novos projetos ou funções dentro da organização. Destacar a nossa adaptabilidade e vontade de assumir novos projetos pode abrir portas para o maior crescimento e avanço nas nossas carreiras. É importante acompanhar as responsabilidades adicionais que assumimos e os resultados que alcançamos. Isso nos ajudará a demonstrar as nossas contribuições durante as avaliações de desempenho ou quando discutimos a progressão na carreira. Manter um registro das nossas realizações e do impacto das novas tarefas proporcionará evidências concretas do nosso crescimento e valor para a organização. Por fim, lembremos-nos de nos mantermos organizados e gerir o nosso tempo de forma eficaz para garantir que conseguimos lidar com a carga de trabalho adicional sem comprometer a qualidade do nosso trabalho. O gerenciamento de tempo e a organização são fundamentais para manter a produtividade e oferecer resultados de alta qualidade apesar do aumento das responsabilidades. Vou certificar-me de dar prioridade e gerir o meu tempo com sabedoria. É uma grande mentalidade de John. Ao realçar e gerir eficazmente as nossas novas tarefas podemos mostrar as nossas capacidades e lidar com as responsabilidades adicionais com confiança. Obrigado, Ana. Os seus insights são valiosos. Estou pronto para assumir essas novas responsabilidades e aproveitar ao máximo as oportunidades que elas trazem. São bem-vindos, John. Não tenho dúvida de que você se destacará no gerenciamento da carga de trabalho adicional. Aqui está para abraçar novas tarefas e alcançar o sucesso nas nossas funções. Aula 17 Sabe a que horas o pequeno almoço é servido aqui? Ana, sabe a que horas o pequeno almoço é servido aqui? Sim, John. O pequeno almoço é servido das 7 horas às 10 horas, sendo uma boa janela de tempo para começar o nosso dia com uma boa refeição. É conveniente. Teremos muito tempo para desfrutar de um pequeno almoço de lazer antes de começarmos as nossas atividades. Definitivamente. É sempre bom tomar um pequeno almoço saudável para nos abastecer para o dia seguinte. Concordo. O pequeno almoço é uma refeição importante que nos fornece a energia de que precisamos para começar as nossas manhãs. Além disso, é uma grande oportunidade para experimentar algumas das especialidades de pequeno almoço oferecidas pelo local onde estamos hospedados. Estou ansioso por explorar as opções de pequeno almoço e experimentar algumas iguarias locais. Eu também, John. É sempre interessante saborear diferentes sabores e experimentar a gastronomia local. E com o pequeno almoço a ser servido até às 10 horas, não vamos ter de apressar e saborear a nossa refeição a um ritmo descontraído. Essa é a beleza de ter um generoso calendário do pequeno almoço. Podemos saborear a nossa comida e aproveitar o ambiente matinal. Absolutamente, Ana. Um pequeno almoço descontraída dá um tom positivo para o resto do dia. É também uma ótima oportunidade para ter uma conversa e planear o nosso itinerário para o dia enquanto desfruta de uma deliciosa refeição. Não podia estar mais de acordo. As conversas de pequeno almoço são uma maneira maravilhosa de conectar e alinhar os nossos planos para o dia. Assim, vamos certificar-nos de aproveitar ao máximo o horário do pequeno almoço e começar os nossos dias com uma refeição satisfatória. Eu sou tudo a favor, Ana. Eis para começar as nossas manhãs com um delicioso pequeno almoço que nos alimenta para as aventuras que se avizinham. Lição 18 Estamos aqui para tornar a sua estadia agradável. Boa tarde. Como podemos ajudá-lo hoje? Estamos aqui para tornar a sua estadia agradável. Olá. Há algo específico para o qual precisa de ajuda. Estamos mais do que felizes em ajudá-lo da maneira que pudermos. Quer esteja a fornecer informações sobre atrações locais ou a recomendar restaurantes nas proximidades, não hesitem fazermos quaisquer perguntas. Queremos garantir que tenha uma experiência agradável durante a sua estadia. Por favor, não hesitem nos informar se há algo que podemos fazer para tornar o seu tempo aqui mais agradável. Dedicamo-nos a prestar um serviço de excelência e a garantir que todas as suas necessidades sejam satisfeitas. A sua satisfação é a nossa principal prioridade. Se há algo específico que você está procurando, como organizar transporte ou reservar bilhetes para eventos, basta avisar-nos. Teremos todo o prazer em ajudá-lo com esses arranjos. Conhecemos a área e podemos oferecer sugestões de atividades que se adequem aos seus interesses. Quer se trate de passeios turísticos, aventuras ao ar livre ou experiências culturais, podemos fornecer recomendações. Além disso, se tem pedidos especiais ou precisa de algum alojamento, por favor informe-nos. Faremos o nosso melhor para atender às suas necessidades. O nosso objetivo é superar as suas expectativas e criar uma estadia memorável para si. O seu conforto e felicidade são importantes para nós. Agradecemos a oportunidade de o ajudar e contribuir para a sua experiência positiva. É o nosso prazer garantir que a sua estadia seja agradável. Obrigado por escolher ficar connosco. Se houver mais alguma coisa que você precise, não hesite em entrar em contato. Estamos aqui para tornar o seu tempo aqui o mais agradável possível. Aula 19 Reparei que o hotel fornece shampoo. Ana, reparei que o hotel fornece shampoo, mas e o condicionador? Sim, John. O hotel também deve fornecer condicionador juntamente com o shampoo. Pode usar ambos para manter o seu cabelo nutrido e macio. É bom saber. Gosto de ter condicionador para manter a saúde e a capacidade de gestão do meu cabelo. É sempre conveniente quando os hotéis fornecem shampoo e condicionador para que você não tenha que se preocupar em trazer o seu próprio. Por falar em trazer coisas e os medicamentos, devo levar consigo algumas específicas. É uma boa ideia levar qualquer medicamento essencial que possa precisar durante a sua estadia, especialmente se tiver algum problema de saúde específico. isso faz sentido. Vou certificar-me de embalar os meus medicamentos necessários para garantir que os tenho prontamente disponíveis. Também é uma boa prática transportar um pequeno kit de primeiros socorros com material básico como adesivos de pensos, pomada antiséptica e analgésicos, por exemplo. Esta é uma sugestão inteligente, Ana. Ter um kit de primeiros socorros à mão pode ser útil para ferimentos ligeiros ou situações inesperadas. Absolutamente, John. É melhor estar preparado e ter aqueles essenciais consigo, mesmo que acabe por não precisar deles. Agradeço o conselho. Vou certificar-me de embalar os meus medicamentos e um kit básico de primeiros socorros para quaisquer imprevistos. John é uma abordagem responsável. Cuidar da sua saúde e estar preparado é importante, especialmente quando se viaja. Obrigado, Ana. A sua orientação é valiosa. Agora posso fazer as malas com confiança, sabendo que tenho tudo o que preciso para uma estadia confortável e segura. São bem-vindos, John. Ainda bem que pude ajudar. Tenham uma ótima viagem e não hesitem em contactá-lo se tiver mais alguma dúvida ou precisar de mais assistência. Lição 20 O tempo está bonito hoje. Ana, o tempo está bonito hoje. É a altura perfeita para fazer algo divertido. Concordo, John. Que tal ir ao cinema local e apanhar um filme? Parece uma ótima ideia, Ana. Em que cinema está a pensar? Há um cinema a poucos quarteirões daqui. É um local conveniente e tem uma boa seleção de filmes. Isso funciona para mim. Que género de filme você está no humor? Estou aberta a diferentes géneros. Há algum filme específico que andou a querer ver? Ouvi coisas boas sobre o novo filme de ação que acabou de sair. Pode ser uma escolha emocionante. A ação parece emocionante. Vamos verificar os tempos de exposição e ver se se encaixa na nossa agenda. Definitivamente. Devíamos considerar também agarrar umas pipocas e lanches enquanto estamos no cinema. Absolutamente. Faz parte da experiência cinematográfica. Vou ter a certeza de obter umas doces deliciosas para podermos desfrutar durante o filme. Parece perfeito, Ana. Estou ansioso por relaxar no cinema e mergulhar no mundo do filme. Será uma boa pausa na nossa rotina diária e uma oportunidade de descontrair. Ainda bem que decidimos ir ao cinema. eu também, Ana. É sempre agradável ver um bom filme no grande ecrã e fugir para um mundo diferente durante algum tempo. Vamos aproveitar ao máximo este tempo perfeito e rumar ao cinema local para uma experiência divertida e memorável. não podia estar mais de acordo, Ana. Este é um momento maravilhoso nos filmes e desfrutar da magia de contar histórias no ecrã prateado. e desfrutar no ecrã prateado. no ecrã prateado. E desfrutar no ecrã prateado. E desfrutar